Em uma entrevista, Ichiro Oda disse que ele temia ter tornado Kaido muito poderoso. Uma das coisas mais curiosas ditas por ele é que ele ainda não sabia como Monkid Luffy iria derrotar Kaido. E faz total sentido quando olhamos a trajetória desse monstro e contra quem ele lutou. Ele tem somente 7 derrotas na vida toda e parece que temos um vislumbre dos poderes necessários para conseguir derrubar Kaido. A pior geração realmente mostra a que veio e certamente teremos novos poderes sendo mostrados no anime. Com as combinações de haki avançado e claro o despertar de certas akumas no Mi. Quer saber mais quais foram as 7 derrotas de Kaido, o nível de Luffy e os poderes que podem derrubar Kaido? Tens legal falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari que faz um vídeo para vocês, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1016, um episódio muito legal apesar de ter uma quebra de ritmo no meio como a cena que não deveria estar ali. Aquela do Sanji com o Black Maria. Mesmo assim temos o início do confronto lendário entre Supernovas versus Yonkou. E tem muita coisa legal acontecendo nesse episódio. Kaido vendo as sombras daqueles que podem lutar de igual com ele. Os poderes de Zoro, como ele consegue copiar habilidades. Trouxe todas as respostas para vocês. Então assiste até o fim, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal aproveita para se inscrever. Escritão que já é da pior geração. Dispara o like para aquela força. Recado rapidinho, já está disponível o novo quadro aqui do canal. Edição limitada do Luffy na sua última forma. Link aqui na descrição, entra aí e garanta o seu. E agora sim vamos falar de One Piece 1016. Então bora lá pior geração. Esse episódio inicia com Kaido chocado ao notar que o ataque de Luffy foi incapaz de machucá-lo. Zoro lá, o Kid e Killer também ficam surpresos ao ver Luffy utilizando o novo Haki que treinou em Wano. Eu achei interessante que houve uma modificação que fizeram aqui em relação ao mangá. Zoro no original não chama de Hiwo o poder de Luffy. Apenas menciona que é o Haki que ele treinou com o velho Hyogoro. Já aqui no episódio o Zoro chama de Hiwo até nos dar uma breve explicação. E acaba fazendo até mais sentido. O Zoro reconhecer o Hiwo já que ele usa o mesmo poder. Mas também faz sentido porque no início da série o Zoro foi um dos primeiros a utilizar uma forma embrionária. Daquilo que viria a se chamar Haki e foi na luta contra o Das Bones. Percebam que Haki não existia ali. Talvez nem mesmo os conceitos que Ichiruda usa hoje. Mas ele inseriu ideias que foram reutilizadas mais a frente. E Zoro nessa época chamava esse poder de respiração de todas as coisas. Onde o Haki de observação foi utilizado ali para desviar de pedras. E até localizar a sua espada perdida. E naquele momento ele estava injetando toda a sua vontade e espírito na sua lâmina. Para cortar o que precisava ser cortado. Devido a ligação entre a vida e a morte naquele período. Esse estado permitiu que os seus sentidos se elevassem. Onde ele pode entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. E fortificar a sua espada. Mesmo assim ainda acho que o conceito do Haki de armamento avançado. Precisa ser esclarecido. O Hiwo galera é só o nome do Haki aqui em Wano. Assim como o mantra em Skypiea é Haki de observação. Hiwo significa literalmente fluir. Canalizar o seu Haki. O que significa que os espada-shins. Tem uma afinidade maior com esse tipo de Haki que eles colocam nas suas lâminas. Zoro, Killer, as bainhas vermelhas. No entanto canalizar o Haki sem uma espada. Isto é, por meio dos seus socos ou chutes. Requer mais domínio. E pode ser considerado sim uma camada superior do Haki de armamento. E isto responde a questão de porque Kid não tem esse poder ainda. Nem mesmo entendeu o que o Luffy havia feito contra Kaido. Isto claro vai fazer com que Lao e Kid tenham outra habilidade. Que lhes permita causar mais danos contra os de Hong Kong. E isso nos leva claro ao despertar de suas Akuma no Mi. O que faz bastante sentido. Porque Luffy os surpreendeu com um novo tipo de Haki. E eles surpreenderiam Luffy já mostrando que dominaram sua fruta ao ápice de poder. Melhor do que o Chapéu de Palha. Mas saindo um pouco desses devaneios. Temos Kaido que pensa consigo mesmo o que aconteceu com Luffy. Ele havia derrotado o Chapéu de Palha há pouco tempo lá em Kuri. E agora ele está ali causando danos em sua pele dura. Ele pensa que existem poucas pessoas do mundo que podem lutar contra ele. E se irrita ao pensar que Luffy talvez possa ser tão bom quanto eles. Enquanto Kaido olha para Luffy. Ele vê as sobras de Goldie Roger, Edward Dugate, Barba Branca, Kozuki Oden, Shanks o Ruivo e Rox Dizzy Beck. Posso ser sincero com vocês. Eu me arrepiei dessa cena. Kaido acabou de declarar explicitamente que Luffy já está entre os melhores. O que é uma loucura de se pensar. Ele vê alguns dos personagens mais fortes conhecidos ao olhar para Luffy. Vamos lá. Essa cena tem muita coisa a ser discutida e gera bastante dúvida. Aqui definitivamente encerra a dúvida de que alguns tinham de Shanks ser ou não poderoso. Não me perguntem por que ainda existem alguns fãs que duvidavam disso. Porque o Ruivo parou os golpes de Akairo e Barba Branca com o braço. E era o braço ruim ainda. Agora ele está ao lado dos personagens mais fortes de toda a série. Se eu tiver que apostar pelo quesito progressão de força. Shanks é o mais forte dos Yonkous. E por que você me pergunta? Porque Shanks o Ruivo é o único humano comum dentre os imperadores. Big Mom a lógica não se aplica desde o seu nascimento. Kaido é a criatura mais forte do mundo. E Barba Negra é um tabu ambulante. Shanks por outro lado representa Gold Roger. Luffy nunca mencionou que queria superar o antigo Rei dos Piratas. E sim superar Shanks. Então quando o Luffy superar o Ruivo. Por fim saberemos que ele está acima do que Roger foi o dia. O que eu acho bem legal. Eu realmente gosto muito desse monólogo também do Kaido. E como ele nos revela informações. Mas claro também deixa algumas dúvidas no ar. Por que na sua visão temos personagens como Mihawk. Mihawk garpe ou algum almirante. Até mesmo Big Mom ali que podem lutar com ele como igual. Tem diversas possibilidades. Mas talvez seja porque ele nunca tem entrado em conflito direto com eles. Mihawk se testava praticamente contra espada X. E nunca foi uma ameaça quanto a tomar territórios de qualquer um dos imperadores. Já a questão de não ter almirantes ou mesmo garpe nessa cena. Eu diria que Kaido viu os piratas que foram verdadeiras ameaças. Almirantes geralmente não tem rivalidades. Eles só fazem o seu trabalho. Pensem o seguinte. Os piratas sempre tomam como rivais outros piratas. Os marinheiros só fazem o que tem que fazer. Um exemplo. Os rivais nomeados para Roger foram. Então aqui Kaido colocou aqueles que ele considera grandes rivais diretos no mundo da pirataria. Qualquer um dos almirantes. Garp, Sengoku, até mesmo o Kong. Também seriam oponentes bons contra Kaido. Mas colocar eles ao lado de piratas aqui soaria estranho. Big Mom, como é uma irmã mais velha para Kaido e até lhe deu seu fruto. Então ele nunca lutou contra ela dando tudo de si. Mais uma coisa. O que Kaido vê quando olha para Luffy e isso inclui os monstros atrás dele. Não é sobre quem pode feri-lo. Mas sim quem pode lutar contra ele igualmente. Ser capaz de machucá-lo e poder lutar com ele como um igual são coisas completamente diferentes. Até mesmo que Nemon e as bainhas podem machucar Kaido. Outra coisa curiosa é que Kaido tem sete derrotas na sua vida toda. Eu me pergunto se ele considera até a sua luta contra Oden uma derrota. Visto que ele derrubou Oden por conta da intromissão da velha Higurashi. E aquilo o incomodou e até incomoda nos dias de hoje. Porque se for isso temos praticamente confirmado aí cinco dos monstros. Que já podem ter derrotado Kaido em algum momento. Oden, Barba Branca, Roger, Zibak e Shanks. E mesmo que desconsideremos o Oden teremos quatro outros oponentes que podem fechar essa lista. Podemos incluir até Shik, Garp e Sengoku. Big Mon o considera o irmão mais novo. E não parece que teve embates com ele após o fim dos Rocks. Vale a ressalva que Luffy ainda não é considerado um dos melhores da série. Mas sim aquele que pode ser tão grandioso quanto essas lendas que vemos atrás dele. E mesmo assim ele acertou um soco belíssimo no Kaido. A fera abre um sorriso e provavelmente ainda está vendo o Luffy como um pirata que ele pode derrotar facilmente. Em uma entrevista, Eiichiro Oda disse que não queria que o Kaido fosse entre aspas simplesmente espancado. Como o Luffy faz com todos os seus inimigos anteriores. E que ele estava preocupado que ele possa ter tornado o Kaido muito poderoso. Isto foi durante a promoção do filme Gold. E uma das coisas mais curiosas ditas pelo criador. É que ele ainda não sabia como o Luffy iria derrotar Kaido. O que mostra que Luffy ainda vai comer uma broca. Mesmo para quem lê o mangá sabe do que estou falando. Kaido se empolga com o que vê a olhar Luffy. E se levanta para atacar ele com seu Haimei Haki. Luffy lê o futuro e se esquiva do ataque. Olha que legal. Mas o Kaido é tão rápido que o Luffy é parcialmente atingido novamente. Vemos um pouco de sangue ali saindo da sua cabeça. Enquanto o Kaido elogia Luffy por ser capaz de se esquivar do seu ataque desta vez. Eu me pergunto o que há com o Kaido e essa insana velocidade e capacidade que ele tem de derrubar todo mundo com apenas um Hit em um piscar de olhos. Seu poder de ataque ainda está fora de curva. Primeiro com Luffy que as vezes mostra ter uma resistência insana. Depois com Oden. E se lembrem que Kozuki Oden é o mesmo homem que recebeu um ataque nomeado do próprio rei dos piratas. E ficou consciente. Como alguém vai derrotar Kaido se ele pode derrotar qualquer um com um único golpe. Em toda a luta do Luffy com caras mais fortes até agora. O Luffy levou muitos golpes e depois os derrotou. Mas aqui se acertar ele ainda é caixão. A resistência do Luffy é praticamente a mesma da última luta. E acho que o tema de luta de Luffy e companhia contra Kaido e Big Mom é acertar e não ser acertado. E faz total sentido agora porque Ichiro Oden fez Luffy aprender o haki de visão futura lá em Holy Cake. E também temos Lau aqui com sua fruta que pode teleportar coisas até seus aliados. Bom, Big Mom ataca a Luffy com seu Heavenly Fire antes que o Luffy se levante desse golpe do Kaido. Mas o Zoro cortou o Prometheus ao meio utilizando o Kitsune Bi-Hyu Roburasaki. Olha que coisa curiosa o mesmo golpe que o Kinemon utilizou. E o Zoro ficou interessado lá em Punk Hazard. Eu creio que já era prenunciado que o Zoro usaria esse golpe. Então não surpreende tanto ele conseguir utilizar dado o interesse do Zoro pela técnica do Kinemon desde o primeiro momento em que a viu. Isto foi meio que pressagiado. A questão que realmente interessa aqui é como o Zoro aprendeu o golpe. Pois Kinemon não lhe ensinou a técnica. E curiosamente se voltarmos no treino do Zorão durante o Time Skip. Ele lutou por dois anos contra os Humandrius, aqueles macacos da ilha do Mihawk. Que são criaturas altamente inteligentes, capazes de imitar os humanos tão bem que conseguem imitar qualquer característica que eles testemunharem. Eles imitaram até mesmo o Santoriú do Zoro. Um adendo aqui para quem viu o anime somente, aquele rei Humandril que imita Mihawk. Até tem uma cópia da Yoru, aquilo é filler, tá bom galera? Não tem no mangá. Mas o que eu quero dizer é que o Zoro treinou com os macacos copiadores quando estava com o Mihawk. Então ele pode ter aprendido algo sobre copiar técnicas. Será que tem a ver aí com o seu olho fechado? Ou é simplesmente a respiração de todas as coisas que acabou trazendo a Zoro uma nova percepção do mundo? A clarividência que Mihawk possui e que o torna o maior espadachim do mundo? Muitos não sabem, mas a alcunha de Mihawk original era Mihawk o clarividente. E clarividência é a capacidade de obter conhecimento de um evento. Ser um objeto? Uma percepção extrasensorial. Mas bem, enquanto pensamos sobre isso, Kaido ataca Luffy novamente. Mas eis que Lau surge fazendo o que eu acabei de falar. Utilizando Shambles para teletransportar Luffy em direção a ele. Lau está com raiva, dizendo que pretendia salvar Kinemon sozinho. Mas o Luffy tinha que ir e fazer isto primeiro. Então agora parece que ele está seguindo as ordens do Luffy. O que desomba do Lau por se tornar um subordinado do Luffy. E temos aqui uma bela discussão entre os super novatos. Bimow ataca Luffy e Lau e Kid com uma nova técnica. Onde Prometheus cospe três pequenas bolas de fogo. E o Luffy diz então que o primeiro que for acertado é o inútil. Lau e Kid dizem que não vão jogar o jogo do Luffy. Mas quando as bolas de fogo se aproximam. Todos eles se recusam a desviar. E serão todos atingidos pelas bolas de fogo. É fenomenal ver a cara deles desviando no último momento. Finalmente temos Zoro sério colocando a sua bandana. E criando uma rivalidade com o Killer. Ao dizer que ele não deve ficar no seu caminho. E Killer respondendo que se ele estivesse utilizando suas lâminas. Zoro estaria morto agora. Mas para Zoro o resultado ainda seria o mesmo. Muito legal esse diálogo. Zoro e Killer atacam o Kaido juntos. Zoro utilizando o Rengoku Onigiri. E Killer usa o Zan Shukau. Kaido parece se machucar com esses golpes. Mas ainda sorri e os elogia. E Zoro nota que precisa liberar mais poder da sua lâmina amaldiçoada Ema. Isso é muito legal porque o Zoro ainda tem mais poder para liberar. Ema requer domínio de nível superior. Zoro não foi capaz de liberar todo o poder dessa espada ainda. Mas se ele o fizer. Ele corre o risco de Ema consumir todo o seu haki. Então o Zoro precisa encontrar o seu perfeito equilíbrio. Se o Zoro vai usar muito haki em um ataque. Ele também precisa domar Ema. Para que não consuma mais do que o necessário. Uma faca de dois gumes. Os três capitães então da pior geração. Se levantam e atacam o Kaido. Todos juntos. Kaido diz a Big Mom para esperar. Porque ele quer ver todo o poder desses novatos. Primeiro de tudo vale o grandíssimo destaque de Luffy. Utilizando a sua quarta engrenagem como se fosse a segunda marcha. Com velocidade de transformação absurda. Sabem o que é isso? É sutilmente Luffy evoluindo bem na frente dos nossos olhos. E finalmente os Supernovas vs Yonkos. Tem o seu início para lá de eletrizante. Esse episódio foi muito legal. Talvez a parte desnecessária seja realmente a quebra de ritmo. Colocado com Sanji e Black Maria no meio dele. Mesmo assim poderiam ter complementado com novas explicações. Assim como aconteceu ali com o Zoro. Falando do Hiwo que causa dano de dentro para fora. Coisa que não existe no mangá. Podem fazer isso. Porque existem muitas dúvidas quanto aos poderes utilizados em Wano. O anime poderia preencher desta forma. Fala a verdade. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou faz o que? Deixa o like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau.